Namastê, bispo! Você também, você tá legal? Eu quero saber... Você se considera aquele tipo de pessoa que vai envelhecendo e não vai aceitando ideias novas? Então, eu tô muito confuso, sabe por quê? Você já sabe, né, que eu já passei dos 40. É, nossa, tô velho. Mas eu me acho um cara jovem. Bem, eu sempre tive aquela sensação que eu tô à frente do meu tempo. Sabe aquela música da Sandy? Aliás, eu já falei sobre isso. Sou jovem pra ser velho e velho pra ser jovem. Eu tô nesse meio termo, que é aquela coisa meio da meia-idade, né? E por que eu tô te falando isso? Porque eu sou um cara moderno. Eu brinco, eu faço muitas coisas, eu faço esses vídeos, eu faço palhaçada. Às vezes as pessoas olham pra mim e falam Nossa, Emerson, mas você não tem essa idade. Eu tenho 43 anos e meio. Todo mundo fica assustado quando eu falo sobre isso. Talvez até porque a pele seja muito boa. Talvez porque eu me cuide. Porque eu não tomo sol, eu não bebo, eu não fumo. Eu não faço esporte. Eu sou um cara que gosta de mim. Mas eu também gosto disso aqui. Eu gosto demais do meu intelecto. Eu gosto de pensar, eu gosto de ler, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer coisas novas. E eu acho que isso é um alimento pra alma, pro intelecto. E aí, eu percebo que sendo desse jeito, eu não sou igual aos caras da minha idade. Por quê? Eu vejo principalmente no dia a dia. As pessoas da minha idade são aquelas pessoas que estão engravatadas. A grande maioria, tá? Sempre esses udas. Que tem que trabalhar, que tem família, que tem filho. Que tem que se dar ao respeito. Que não pode fazer isso. Que não pode experimentar alguma coisa nova. E eu não sou assim. Porque como eu não tenho nada que me prenda, eu posso ser louco o suficiente para experimentar o novo o tempo todo. E quando eu experimento o novo, eu tenho a sensação que eu sou mais jovem. É, claro que eu também não posso ser idiota e me comportar como um cara de 20 anos e ficar só saindo com gente de 20 anos. Porque não tem nada a ver, né? Claro que eu conheço também moçadinho de 20 anos e eu adoro. Mas é aquela coisa assim. Eu converso com você porque eu aprendo com você. E você também aprende comigo porque eu tenho muito mais experiência de vida. Do mesmo jeito que eu converso com pessoas de 60, 70, 80. Porque é muito gostoso trocar esse tipo de experiência. Aliás, desde que eu era jovem, eu sempre fui fascinado por gente mais velha. Sempre gostei de estar do lado daquelas velhinhas, sabe? Era uma coisa que me fascinava. Porque eu sempre aprendia muito. Eu tenho muito respeito por gente mais velha. Eu nunca fui aquele tipo de pessoa que pensei Ah, eu sou rebelde. Eu não quero saber o que você pensa. Eu não quero saber nada da sua experiência. E eu sempre entendi que uma pessoa mais velha tem mais experiência. Do mesmo jeito que eu tenho mais experiência que jovenzinhos de 20 anos. Do mesmo jeito que eu tenho menos experiências do que senhores de 60 anos. Ah, e por que eu estou falando isso? Recentemente eu estava conversando com uma amiga no meu trabalho que é da Grã-Bretanha. Ela é de Wales. Eu nem sei como é que se traduz isso para o português. Gales? Acho que é isso. Enfim, ela é da Grã-Bretanha. E a gente estava falando de continentes. E quando eu falei para ela que ela era europeia, ela falou Não, eu não sou europeia. Aí eu tomei um susto. Eu falei assim, como assim você não é europeia? Você não é da Grã-Bretanha? Porque a Grã-Bretanha fica dentro da Europa. Ela, não, mas eu não me considero. Eu falei, como assim? Você se considera o quê? Ué, eu me considero da Grã-Bretanha. Da ilha. Eu falei, mas peraí, tem alguma coisa estranha. Eu estou falando de continente. E ela falou, não, mas isso não tem nada a ver. Aí eu fiquei louco. Eu falei, peraí, peraí. Não fala isso para mim que você está passando um atestado de burrice. Existem alguns continentes no mundo e você não pode mudar isso. E ela me falou, você se considera americano? Eu falei, claro que eu me considero. Eu sou sul-americano. Eu nasci na América do Sul. O Brasil fica na América do Sul. Então eu sou um americano. Ela falou, não, mas eu não considero desse jeito. E aí eu tomei um susto. E mais pessoas começaram a conversar comigo sobre isso. E todo mundo, toda essa moçadinha dos seus 20 anos, 25, falava a mesma coisa. Não, não é desse jeito. Um que era asiático e falava, não, mas olha, eu sou asiático, mas eu não acho que a Índia seja da Ásia. Peraí, a Índia fica no continente asiático? É, mas eu não considero. E eu fui para o outro lado. Já comecei a falar, nossa, mas isso está parecendo um movimento nazista, separatista. Que coisa mais estranha. Eu estou falando de continente. Vocês estão errados. Isso é burrice. Vocês são burros. E eu comecei a me exaltar. Comecei a ficar muito nervoso. E as pessoas falavam, não fala desse jeito assim comigo. Porque você não tem esse direito. É a forma como eu penso. Tecnicamente é assim. Mas não é a forma como a gente age. Não é a forma como essa moçada pensa. E principalmente essa menina, que estava falando da Europa, que é uma flor de educação, ela ficou muito chateada comigo. E eu percebi que ela ficou cabisbaixa. E ela falou, é, mas eu não gosto que você fale que eu sou uma pessoa burra porque eu não me considero. Eu entendo que tecnicamente é desse jeito, mas não é a forma que eu sinto. Não é a forma que o meu povo sente. Principalmente quando você pensa na União Europeia. Eu falei, mas gente, a União Europeia é um mercado. Do mesmo jeito que existe o Mercosul. De livre acesso para aqueles países. Então, alguns países da Europa, do continente europeu, fazem parte desse mercado. Mas isso não fala o que é um continente. E as pessoas ficam confusas. E mais pessoas foram chegando e conversando comigo. E eu percebi que eu era a única pessoa isolada, falando de continente. E as pessoas falavam o tempo todo. Tecnicamente é desse jeito, mas não é a forma como a gente se sente. Eu fiquei muito irritado, fiquei muito bravo. E essa menina me deu um exemplo que abriu minha cabeça essa hora. Ela falou, olha, vamos pensar então. Tem o caso do pai da Kardashian. Ele virou uma mulher. Porque ele se sente uma mulher. E ela me citou esse exemplo. Ela disse assim, ele tecnicamente é um homem. Tecnicamente. Mas ele se sente uma mulher. Então, ele é uma mulher. Por mais que você fale, ele é um homem, ele é um homem, ele é um homem. Ele se sente mulher. E é assim que a gente se sente. Falando também em relação ao povo. E aí, aquilo me deu um estralo na cabeça. Eu falei, opa, peraí. Será que eu estou ficando tão velho? Será que eu estou envelhecendo? Será que eu estou embrutecendo? Que eu não aceito mais o novo? Eu sei que isso é o correto. Que tecnicamente é dessa forma que se pensa. É dessa forma que a gente estudou na escola. Mas essa moçadinha nova não pensa desse jeito. Não sente desse jeito. E eu tenho certeza que é esse tipo de sentimento que faz com que novas mudanças aconteçam. Que faz com que novas coisas sejam criadas. Não estou falando em continente. Mas em separação de coisas, de ideias e por aí vai. E aí, esse estalo na minha cabeça me mostrou que eu, apesar de ser um cara com alma jovem, eu ainda tenho alguns pensamentos muito antigos, muito retrógrados. Que eu não estou preparado para aceitar o outro lado e falar, ah, tá bom, é, tá, não é do jeito que eu penso, mas eu aceito o que você fala. Eu tento entender o que você pensa. Eu vou tentar digerir isso. Não! A minha primeira atitude foi de porrada mesmo. De falar, não, vocês são burros, vocês são errados, será que vocês não estudam? Como é que pode ser tão inculto assim? E aí, não dá para ser desse jeito. E quando eu critico essas pessoas que são tão preconceituosas, que não aceitam o novo, que não aceitam coisas novas, eu me vi fazendo a mesma coisa. E olha, eu vejo muito isso com religião. E eu brigo tanto com as pessoas por causa de religião. Então, por que eu não posso aceitar o novo também para outras coisas da minha vida? Por que eu não posso aceitar o novo para outro tipo de pensar? E aí eu percebi que eu estava ficando velho. Estava ficando velho chato, ranzinza. Reclamam. E isso fez com que eu mudasse. Porque agora eu preço mais atenção. Até quando eu converso com essa moçadinha, eu paro para pensar. Tá, é diferente do que eu estudei. É diferente do que eu aprendi. Mas essa é a sua realidade. Essa é a sua forma de pensar. E como é que eu posso me adaptar e fazer com que a gente conviva bem com a forma com que eu penso e a forma que você pensa? Como é que a gente pode unir esses dois mundos e viver de uma forma pacífica, de uma forma coerente, se entendendo bem? E isso abriu minha cabeça de tal forma que eu me sinto muito mais novo hoje. Eu não me sinto um cara de 20 anos, não me sinto um cara de 30, de 40, mas eu me sinto um ser humano. Um ser humano que está cada vez aprendendo mais e preparado para descobrir novos universos, para descobrir novos horizontes, até para descobrir novos continentes. E isso fez uma diferença incrível. E faz uma diferença incrível. E eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso? Você está preparado para envelhecer e aceitar o novo? Você está preparado para abrir mão de alguns preconceitos? Você está preparado para tentar enxergar o mundo de uma forma um tanto quanto diferente? Sair da sua zona de conforto e pensar de uma forma mais aberta? Talvez você seja uma pessoa super nova e fale, claro eu sou, mas será que você vai estar sempre preocupado em estar se renovando como ser humano? Será? Eu quero muito saber a sua opinião, porque eu aprendo muito, cada vez mais, com uma forma diferente de pensar. E é para isso que eu vim para o mundo, para fazer a diferença. Eu não vim aqui para ser só mais um. Eu não vim aqui para ser uma pessoa comum. Eu vim aqui para aprender. Mesmo que isso doa aqui, no final das contas eu acho que isso vale demais a pena. Porque aprender faz da gente o ser humano muito melhor. Entender faz da gente uma pessoa fantástica. E eu não quero parar de aprender nunca. E você? Me diz o que você pensa sobre isso. Eita, já falei demais. E é como eu sempre digo, ema, ema, ema. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá deslike. Mas só dá deslike quem é recalcado, tá? Aproveita para compartilhar no Facebook. Assim, mais pessoas ficam sabendo desse canal. Se não é inscrito, se inscreva. Faz toda essa palhaçada toda que você já conhece. Sabe que só ajuda e faz com que eu traga cada vez mais conteúdo. Ou seja, faz com que a gente converse cada vez mais. E se eu converso, eu cresço. Você cresce também. E você já entendeu isso tudo, né? Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça que a gente tem um compromisso marcado no próximo vídeo. Namastê, Beach. Tchau.